No Instituto Superior Técnico de Lisboa estão a decorrer estágios de Ciência Viva. E o Fator K? O espreitar. Foi mais um estágio de Ciência Viva na área da robótica no Instituto Superior Técnico em Lisboa. E o professor Rodrigo Ventura explicou ao Fator K como é que os robôs são construídos e a programação que é necessária para os fazer percorrer um percurso traçado no meio da sala de trabalho, a simular um local com vítimas e ida para o hospital. Os alunos que se candidataram a este estágio frequentam o ensino secundário sem discriminação diária. Este estágio dura a semana toda, aproximadamente 5 horas por dia. Começa com uma breve introdução à robótica. Temos um dia em que eles fazem uma visita ao Instituto de Ciência de Robótica. E depois no último dia tem a competição. Portanto, todo o resto do tempo é dedicado a construir o robô, a programá-lo, a testá-lo, a ver o que é que não corre tão bem, a voltar se for preciso a montar de novo ou a programar de novo e ir melhorando assim suavemente, que é o processo típico de qualquer processo de engenharia de construção. Este é um dos robôs que um dos grupos construiu. E o que é que nós temos aqui? Portanto, a base é da Lego, da Lego Mindstorms. Temos aqui esta caixinha que é, digamos assim, o cérebro, onde está o computador, que é programado ligando um PC normal e que tem o programa que toma as decisões todas sobre o que é que o robô há de fazer. Depois, aqui por baixo, temos duas rodas, portanto, aquilo que permite o robô andar. Temos uma placa de eletrónica que eles têm que montar de raiz, portanto, eles começam com uma placa sem componentes nenhumas e têm que fazer soldar isto tudo. Portanto, é uma placa de sensores que permite identificar onde é que estão as linhas no chão. Tem este sensor que tem esta luz vermelha que é para identificar a cor do que está no chão. Isto é um sonar, portanto, isto permite medir a distância a uma parede, por exemplo, evitar com aqueles sóculos fredos. E, basicamente, é isto. Temos aqui os fios de ligação que ligam estes componentes todos. Para programar, ligam isto usando uma ligação USB simples ao computador. Depois, para arrancar, carregar um botão e isto começa a fazer o que é que tem que fazer. Nós temos aqui que programar um computador, o que é que o robô tem de fazer. E onde eu tenho de contar as vítimas, tenho de saber para onde é que tem de andar. Eu sei giro a ideia. São coisas técnicas, acho que são coisas que é giro a pessoa aprender. E eu acho que são melhores nesses coisas do que, provavelmente, medicina, que é sangue, muita responsabilidade, essas coisas. E outras áreas, também não me dava a ver muitas outras áreas. Achei que, pronto, era a melhor. Quer conhecer mais cursos para saber a escolha que é fazer no secundário. Tivemos, inicialmente, a construída com peças da Lego. E agora estamos a programar para ele conseguir fazer o percurso e detectar as vítimas de vermelho. E isso até chegar ao hospital. É um bocado aquele sonho, um bocado da humanidade, de alongar-se para além da sua base biológica, não é? Portanto, ter seres que sejam capazes de desempenhar tarefas e que já existe há muitos anos. Há várias décadas existem fábricas, máquinas a fazer tarefas que, para os seres humanos, são repetitivas e são monótonas. E isso permite às pessoas dedicarem-se a coisas mais interessantes e, eventualmente, a acudazia da humildade também. Mas, no fundo, é este sonho, que já vem desde os primeiros estudos de literatura da Grécia, de ter seres que desempenham tarefas autónomas, máquinas... Muito obrigado, muito obrigado.